oi 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 bom dia bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e olha esse dia de hoje que está começando com muita neve lá fora filho legal olha lá fora e deixa mostrar pra vocês o tanto que tá lindo ali fora olha Que coisa mais linda Gente, que lindo Tô apaixonada É a neve, filho Filho, vem, vem Vamos lá em cima, vem Porque lá em cima a gente tem A nossa janela do banheiro E também do quarto Que deve estar bem legal Eu vi aqui agora Vi que tava nevando ontem à noite Mas eu não imaginei que tava nevando assim Que ia acordar branquinho Hoje eu cheguei aqui no quarto A gente tá dormindo lá embaixo Mas olha aqui, gente Não dá nem pra ver Neve, filho Eu vou tentar abrir aqui Vai tá bem frio, né Mas vamos ver Uau, tá congelado Telhado da nossa casa Tem bastante neve Olha que legal Filho Olha a neve Uau Uau, muito legal, né, gente Deixa eu fechar porque tá frio isso aqui Deixa eu me fechar Agora, enfim, né Depois vocês me verem já toda descabelada Com neve Aqui no banheiro também tem Deixa eu mostrar pra vocês Ó, aqui é a nossa janela do banheiro Vou abrir porque aqui tá bem branquinho também Pra vocês verem Deixa eu abrir Uau, filho, olha Tá nevando Tem um alarme tocando aí Em algum lugar Mas olha só Segura aí a mão pra eu Não bater a cabeça Olha, gente Isso aqui é em cima do nosso quarto E tá nevando Bom, gente Então é isso, né Agora a gente vai arrumar Lavar essa cara E vou fazer o café da manhã Comer Porque a gente acabou de acordar Foi assim Um vídeo Na hora que a gente acordou Então eu vou Fazer algumas coisinhas aqui O café da manhã Etc E depois eu volto aqui Mais decente Pra poder falar com vocês E agora a gente acabou de chegar em casa Nós compramos esse micro-ondas Aqui É dessa marca Koenic Eu achei ele bem bonito E ele é de 20 litros Eu não sei o que que é Mas ele é dois em um E também a gente fez compras Não é na Action A sacola é da Action Mas a gente fez compras No Albert Heine Eu vou mostrar pra vocês Algumas coisinhas Inclusive Já dá dica de fraldas Que a gente comprou Umas fraldas lá E a gente tem amadas Então agora a gente vai mostrar O micro-ondas Que a gente comprou Eu achei ele bem legal A gente vai pôr o micro-ondas Aqui ó Nesse lugarzinho Que eu vou mostrar pra vocês E ele é espelhado Bem bonito Precisa de ajuda? Não Tô com o Miguelzinho Aqui no colo Ah 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 ele é bem bonito Né É espelhado Ó E esse aqui A gente pagou 69,90 A gente comprou No site Media Market Aliás No site não Na loja A gente comprou lá Na loja mesmo Pessoalmente A gente deixou pra comprar No site Porque eu ia falar do site No site A televisão Porque a televisão Tinha lá disponível Mas não tinha estoque Só tinha mesmo Do mostruário Daí a gente vai Comprar uma Pra colocar bem ali Já tem um lugarzinho Amanhã a gente vai ver Os móveis Certinho Que tá faltando Agora a gente vai colocar O microondas ali Tem que tirar as coisinhas ali Deixa eu tirar Pra poder ir colocando E olha só gente Eu não sei se isso aqui Tá arranhado Ou não Não sei se dá pra ver Tenta tirar amor Eu acho que é o plástico Não? Acho que é amor Bem aqui em cima Na pontinha Tem plástico? De cá Tem plástico? Ah tem Tem né Ah é o plástico Esse outro Que eu acho que não tem né Esse aqui Eu acho que não Não Tem não Tá agora eu já limpei aqui Só colocar o microondas ali Coloca lá Pra ver se fica certinho Ó ficou bem legal É legal que agora Vocês vão me ver aqui Quando eu estiver gravando Porque ele é bem espelhado Mas achei ele bem bonito Tem maior Esse aqui é de 20 litros Mas eu achei que ficou legal Eu não sei se vê estragado Ou se é assim Mas não acende luz nenhuma Lá dentro dá pra ver Que tá ligado Mas aqui não Agora eu vou mostrar pra vocês As comprinhas Que a gente fez Aí eu vou mostrar o que tem aqui Gente eu tô até desanimada Porque eu tô com tanta fome Mas eu vou Agora mostrar A gente fez as comprinhas No Albert High E no Albert High A gente tem achado Algumas coisas bem legal O preço Inclusive as fraldas Dos meninos Que a gente tá comprando É de lá Então eu vou virar a câmera aqui Pra ficar melhor Pra mostrar pra vocês Ó Essas aqui são as fraldas Tanto o Steven Quanto o Miguel Tá usando o número 5 Então a gente compra Tudo igual Ela é bem boa Inclusive deixa eu mostrar Aqui pra vocês Tem uma aberta Tem duas estampas Tem essa aqui Toda verdinha E essa branquinha aqui Eu acho super fofo E por dentro Ela absorve bastante Então é bem Bem boa Os meninos passam a noite inteira Com ela Eu não troco E ela segura bem o xixi Não vaza Então tanto a fralda Quanto o lenço umedecido A gente tá comprando Do Albert High E agora eu vou deixando O preço pra vocês Aí na tela Fica mais fácil De vocês verem Tanto o preço das coisas E pra eu não perder tempo Aí a gente comprou lá Cebolinha Compramos essa aqui também Ó Que já é uma couve E ela vem picadinha Comprei esse pacotinho De pães aqui Que eu tô comendo Todo dia esses pãezinhos Comprei cebola E eu confesso gente Que a cebola não estava Muito bonita Mas essa aqui Tava bem baratinha Comprei também Essa polpa aqui ó De morango Por influência De uma amiga minha Que eu aprendi na casa dela A tomar o suco da polpa E aí esse aqui Foi da marca do mercado mesmo Também comprei Esse suco aqui gente Olha Que a gente comprou Pra fazer um teste Se era bom ou não E é maravilhoso Ele é de maracujá Com pêssego E eu achei ele Um preço bem bom É um litro e meio E eu achei muito Muito gostoso E aqui dentro Já tem aberto né Porque o Steven Deu um leve choro Aqui pedindo comida Então tem o da Noninho Que eu comprei Dois pacotinhos Deito aqui ó O valor dele Foi um e quarenta e nove Achei meio carinho Mas como ele estava Com bastante fome A gente acabou pegando E ainda sobre a da Noninho Comprei esse aqui Da Alpro Pro Miguel Porque ele tem tomado Da Noninho já E aí eu comprei esse aqui Porque ele não tem açúcar É mais natural E como eu falei pra vocês Gente ó O lencinho umedecido Também da marca do mercado E além disso Também comprei Isso aqui Que são as fatias de bacon De dar cortadinha Total da compra Ficou 30 euros Se não me engano Ficou legal o preço Porque a gente está Considerando que tem As fraldas e tal E eu estou gostando Bastante desse mercado A gente está indo aos poucos Conhecendo exatamente O que tem em cada mercado Não tive muito tempo De caminhar lá ainda Porque Pra entrar nesse mercado Eu não sei se é Por conta da pandemia agora Mas pra entrar Eles estão exigindo Que entre com um carrinho Por pessoa E aí gente Simplesmente Como eu estou Com o Miguel no colo Porque o carrinho Ainda não está aqui Aí fica difícil né Daí Eu com o Miguel no colo O Steven e o Eduardo E dois carrinhos E aí a gente está Entrando assim Só um Aí eu entrei Comprei rapidinho as coisas E é isso gente Eu vou encerrando por aqui Porque hoje Já deu Eu vou dar uma organizada Na casa Tem que guardar Estender umas roupas Tem que guardar essas compras Olha só A gente colocando a tábua Pra secar aqui No aquecedor E é isso Vai deixando o like de vocês Muito, muito obrigada Por ter assistido Mais um vídeo E está acompanhando a gente Aqui no canal E até o próximo Tchau